...contrário ao projeto, é um escárnio imaginar que o Rio de Janeiro, nessa crise, o Rio de Janeiro que não pagou o 13º salário dos seus servidores, o Rio de Janeiro que para pagar o 13º pediu empréstimo e mesmo assim isso ficou na conta do servidor, para pagar o salário de fevereiro, pegou um novo empréstimo com juros altíssimo, nesse momento apresenta um projeto de isenção da LAIT de 170 milhões, que pode chegar a 170 milhões de reais. Olha, nesse momento nós estamos aqui com funcionários e educadores da UENF, o professor Passoni, reitor da UENF, está aqui, a quem tem muito respeito. O orçamento executado da UENF, deputados, foi de 123 milhões, o orçamento de uma universidade inteira, na importância que tem a UENF, foi de 123 milhões. Como que essa casa poderia votar uma isenção para a LAIT de 170 milhões, só para que a gente tenha uma noção do tamanho desse absurdo? Do tamanho desse absurdo. Então, é um governo que não aprende a dialogar, é um governo perdido. Temos agora os bolsistas da FAPERJ, presidente Psyani, que estão sem receber o mês de fevereiro até hoje, ninguém dá satisfação, como se as pesquisas fossem pouco importantes. Pesquisadores de instituições como a Fiocruz estão sem receber, e tem dedicação exclusiva, os funcionários do CCR estão sem receber. A Comissão da Educação vai fazer, dia 9, uma audiência pública sobre a FAPERJ, fundamental, temos um quadro de servidores, e as manifestações são na escadaria dessa casa, que é dramático, deputado Conte Mitancurro, é dramático. Então, esse projeto de isenção da LAIT é indefensável. Mas é importante, presidente, esclarecer, que o que foi votado aqui hoje, não é a isenção de 170 milhões. Essa isenção já tinha sido aprovada, e nós, doutor Sol, votamos o contrário. O que foi votado aqui hoje foi um destaque, que pegava essa isenção e reduzia pela metade. Quando se vota num destaque, é importante esclarecer ao deputado que me antecedeu, quando se vota num destaque, ou você vota favorável àquele destaque, ou você rejeita aquele destaque, isso significa que o seu voto é favorável ao projeto original. Então, ou você votava pela redução da isenção pela metade, ou você votava na isenção de 170 milhões, não tem nem o termo. Ou era uma coisa ou outra. Por isso a bancada do pessoal votou favorável ao destaque, porque o destaque reduz a isenção. Quem votou contra o destaque, votou pela isenção de 170 milhões. Porque a votação no projeto já passou, foi o anterior. Esse esclarecimento tem que ser feito, presidente. E nós somos radicalmente contrários à política que vem beneficiando um determinado setor empresarial, que vem mantendo lucros absurdos, mesmo em tempos de crise. Por isso nos posicionamos contrário à isenção da Odebrecht, à isenção da companhia serústica do Atlântico, que não oferece aos empregos que prometem, ganham isenções e têm taxas de lucro altíssimas diante da crise. Eu sempre digo que quem diz que governa para todo mundo mente para alguém. Não é possível, nesse momento de penúria e de desespero dos servidores, nós não temos o mínimo de sensibilidade. O que foi votado aqui hoje foi uma necessária redução, mas nós queremos deixar claro que somos contrários a qualquer política de isenção. Se fosse uma votação para isenção de 80 milhões, votaríamos contrários. Não votamos contrários porque foi um destaque que reduziu a isenção de 170. Foi essa a votação e esse esclarecimento tem que ser feito. Mas nós da bancada do pessoal somos radicalmente contrários à forma desse governo negociar a sua crise. Crise criada pelo próprio governo. Boa parte das dívidas contraídas que fazem com que a gente tenha que pagar mais de 7% do orçamento a pagamento de juros e encargos foram dívidas contraídas no momento que o barril do petróleo estava alto. Esse governo não se endividou na crise. Esse governo se endividou no momento das vacas gordas. Foi incompetente. E o que está colhendo agora e jogando nas contas do servidor é fruto da sua péssima administração. Que bom que essa casa demonstra a sua independência e vota com autonomia porque é melhor para a população. Obrigado, presidente.